Alexandre XRE300 Esse é o primeiro vídeo após a saga de vídeos aí do passeio de Alagoas e Sergipe E entre a gravação desses vídeos do passeio Do passeio e até este eu estive doente E se não fosse os vídeos que ficaram lá gravados o canal iria ficar parado Porque desde o dia 21 do mês passado, no caso do mês 3 de março até hoje Que nem sei que dia é, deve ser 14 ou 15 de abril a moto ficou parada Eu precisava ter repouso ou me esforçar o mínimo possível para evitar problemas no pancreas Eu tive pancreatite aguda provocado por cálculos biliares Aí tem cálculos grandes e tem cálculos pequenos O que faz mal são os pequenos que eles podem Olha não, eles vão se deslocar para o pancreas e acabam obstruindo a passagem dos vasos pancreáticos Aí causou a pancreatite aguda Fui parar no hospital, fiquei internado em 5 dias Desses 5, 3 dias fiquei em jejum total Nem água bebia Agradeço aos amigos que visitaram lá O Laranja Mecânica foi lá também Outros amigos, pessoal do trabalho, familiares Também as mensagens no YouTube e no Instagram Quem segue o canal Valeu aí, obrigado galera E aí como a moto ficou o tempo parada Eu vou fazer um trajeto maior para ir ao trabalho Para... Para poder carregar a bateria Porque se eu fosse ligar a moto e só ir para o trabalho O restinho... O restinho de carga que tinha na bateria, né Eu usou na partida E não ia dar tempo de carregar Aí quando eu fosse voltar do trabalho para casa A bateria... Possivelmente eu estaria sem carga É aproveitar isso e curtir a paisagem Que eu já... Estava na saudade É... O pessoal me convidou aí para uns passeios Mas... Como eu tenho que me preservar, né É... Eu não fui Estou fazendo esse trajeto aqui Porque ele não exige muito de mim Ou seja, eu não tenho que estar subindo e descendo da moto É... Eu vi na previsão do tempo Que não vai chover nem hoje nem amanhã Então eu não vou precisar estar colocando e tirando capa de chuva Não me embota Vou botar de chuva, né Então o esforço aqui vai ser mínimo Agora quando a gente vai para um rolé, um passeio Aí você sai de casa Para no posto Aí desce Abastece Aí para no lugar para tirar foto Quando ele sobe e desce na moto Isso aí É que... É mais cansativo Para mim Uma vez que a moto é... Pesa mais de 200kg Mas esse trajeto que eu estou fazendo aqui no trabalho não Eu só subo na moto em casa Vou dar esse rolé Sem descer da moto O tanque está cheio Porque antes de ficar doente Eu tinha deixado o tanque cheio E para minha sorte foi com gasolina aditivada E... E só vou descer lá no trabalho Aí está de boa aqui A estrada é muito boa esse trecho aqui Aqui em cima da moto Simplesmente estou confortável, né Sentido apenas sentado Não estou fazendo nenhum esforço A bolha aqui me protege contra... O vento no rosto No peito, né Não estou sentindo vento no peito Nada É isso aí Vamos ver se está gravando Tá O cara ligou a seta, mas aguardou Valeu É isso aí Aí com esse problema que eu tive Eu tive que entrar em uma dieta médica, né Com algumas formes médicas É evitar... É evitar não É... Zero gorduras Zero óleo Zero farinha De qualquer tipo É... Não ingerir frutas ácidas Entre elas Manga, Maracujá e outras aí, eu tenho anotado, recebi uma anotação do médica No caso foi uma médica que me atendeu na liberação Pra quem não sabe eu fui atendido no... inicialmente Depois eu paguei a consulta num particular pra fazer o diagnóstico E depois que foi diagnosticado, como o tratamento seria muito caro Aí eu mandei pro SUS, fazer a transferência pro SUS E... O tratamento médico que eu tive no SUS foi igual ao que seria no particular, foi o mesmo O que mudou foi o conforto, né? Porque no SUS a demanda é muito grande, então... Você divide ali o espaço com muita gente Mas até fiz amizade lá na enfermaria com os doentes Tem muitos doentes com o mesmo problema que eu Inclusive jovens, né? De 17 anos Eu já passo dos 40 Você cria um... Um... Um laço de amizade com os que estão ali com você E muito bem tratado pela maioria dos profissionais Médicos excelentes Médicos excelentes Agora também tem aqueles médicos profissionais que... Trabalham bem, eles... O profissional dele é bom, mas o social dele não é muito bom não Afinal das contas... Resolveu o problema da pranquietite, né? Lá no hospital Que foi a dieta total Sem comer nada Nem ingerir nada Só me alimentando por via venosa E tomando alguns remédios também por via venosa Aí depois que a pranquietite regrediu Comecei a... Na dieta líquida Aí meu organismo aceitou bem Aí avançou pra dieta pastosa O organismo aceitou bem Depois foi pra dieta pranda Que já é comida sólida, né? Podia comer... Feijão macaça Arroz branco Pau integral Tô dentro de leve E gordura zero E óleo zero Aí meu organismo reagiu bem Aí eu recebi alta E... Pra manter em casa a dieta, né? A dieta branda Enquanto... É... Eu vou fazer a consulta Com o cirurgião Para ver a possibilidade de cirurgia da... Da vesícula biliar A minha opinião vai ser necessária Bom, já são sete e meia Aí eu vou pegar o primeiro retorno Pra voltar pro trabalho Pra não chegar a atrasar Estamos aqui em... Guadalajara Distrito de Pau Dádio Vou reduzir aqui Que tem lombada Reduzir aqui Que tem lombada Agora... Eu acho que era... Era pra eu tentar da direita Pra pegar o retorno Eu não prestei atenção Mas eu vou pegar o próximo É ali na frente Que bom que dá pra conversar mais um pouquinho Vou logo pra faixa da direita Pra não perder de novo Cuidado aqui Que tem gente querendo atravessar Olha... Vê quantas pessoas aqui E a faixa de pedestre aqui A educação no trânsito Não é só dos motoristas E motociclistas não São dos pedestres também Aí eu fiquei em casa, né? Fazendo a dieta Aí nisso... Desde que eu entrei no hospital Aqui não tem dizendo não Mas vou entrar pra ver se tem retorno Ó... Tem retorno Mas eu não vi o aviso ali Olha a areinha Deixa eu ir por cima Que aqui tem muita areinha Aqui embaixo Não vai riscar nada Aí desde que eu fiquei doente Que fui pro hospital Até hoje Eu já perdi 7 quilos Quase 7 quilos e meio Pesava 80 quilos Agora... Hoje eu pesei pela manhã Né? Em jejum Pesei e deu 72 e meio Aí além de... de... de comer... essas... Coisas selecionadas Selecionadas As comidas selecionadas Né? Também o que eu como é... Em quantidade menor Por que isso? Porque se eu comer qualquer coisa Ou comer o que é indicado Em grande quantidade O pâncreas vai trabalhar mais Ele trabalhando mais Ele vai produzir mais fluidos Né? As enzimas que ele normalmente produz E como tem problema de obstrução É... pode deslocar Pequenos cálculos Que tem lá na vesícula Que a vesícula também vai... O fígado vai trabalhar mais E vai produzir mais bile Que tá lá na... Na vesícula Aí nesse... Nesse aumento de fluidos Pode arrastar Um cálculo desses pequenininhos Da vesícula para o pâncreas E obstruir mais uma vez Os canais pancreáticos E voltar a... Tudo de novo Pancreativa e aguda Então... Por isso que eu tenho que evitar Certas comidas E também... A quantidade Do que eu posso comer Que eu posso ingerir Inclusive água Eu tenho que beber, né? Bastante água Para hidratar Que é uma forma de tratamento Mas... Quantidade pequena Distribuída durante o dia Eu posso beber muito De uma vez Olha o céu Como tá bonito Eita Eu acho que o nome dessas nuvens É... Estratos Faz tempo que eu estudei geografia Mas... Eu acho que é esse nome As nuvens de tempestade São... Cúmulos Nimbus E essa aqui Estratos Se for outro nome Fala aí Escreva aí nos comentários Mais uma vez Obrigado Aqueles que... Comentaram Deram força aí No... Nas redes sociais Ou pessoalmente Como pode fazer Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Valeu